Eu fui convidado pelo meu patrão Pra ir num leilão de criador de galo Fiquei tão contente, agradeci o convite Pois conte comigo e fique sossegado No dia do evento meu patrão me disse Tenho compromisso e não posso ir Você me representa, pode botar banca Te dou carta branca para decidir Me senti um rei, fui bem recebido Pelo diretor daquele leilão Veio uma princesa, sentou do meu lado Fez balançar o meu coração Vi naquele olhar um brilho de esperança Quando perguntou de onde é que vem Eu sou pé vermelho do meu Paraná Eu vou rematar até você, meu bem Começou o grande leilão esperado Locutor narrando e ventando reis Animais de raça que valia ouro E eu esperava chegar minha vez Quando de repente entrou na arena Um reprodutor criado por um gênio Foi só dando lance o touro arrematei Hoje levarei o campeão do milênio Cheguei na fazenda, muito emocionado Contei ao patrão o que foi decidido Ele respondeu, você fez besteira Não assumo nada, está despedido Retroquei dizendo, quem perde é o senhor Passe o meu dinheiro que estou indo embora Campeão do milênio é uma raridade Pra dizer a verdade estou comprando agora Segui meu destino de cabeça erguida Não levando uma régua no meu coração Hoje também sou um criador de gado Fornecendo sêmen pro meu ex-patrão Na minha fazenda recebo os amigos De braços abertos à disposição Agradecer a Deus é tudo o que preciso Tô num paraíso com minha paixão As mulher que são casada Nós não mexe nem parceia Nós respeita os maridos Pra não levar chumbo nas orelhas Mas se ela pular a cerca Pode ser que nós proseia Nós vai com muito jeitinho Dá uns três beijinhos e depois sorveia Não gosto da minha sogra Ela só me faz pirraça Se mete na minha vida Porque sou doido pela cachaça Mas hoje eu tô rindo à toa Ela caiu em desgraça Num tombo sobrou dois dentes Um pra doer e um pra brigarrafa As mulher que não quer homem É um sapatão furado Pra essa nós fecha o sol E nós corta forte e deixa de lado Homem que não quer mulher Pato de laço dobrado Mulher é o que nós mais gosta Homem que não gosta é porque é riado Tô meio uma namorada Que me faz ficar contente Ela me deixa doidinho Escorinha que fica quente Mas de um tempo pra cá Tô ficando impaciente Ela virou um chulé Parece chicrete no pé da gente Sou amigo de um sujeito Que é uma coisa medonha Em casa tem muito sócio A mulher dele é sem vergonha O pobre do infeliz Com tanto chifre nem sonha Ele quem de buia o milho E os amigos comem a pamonha Esse amigo chifrutinho É o sujeitinho Que eu tenho dó Ele até que eu respeito Mas ela é só No cachimbocó Este foi um fato que aconteceu Em uma cidade do nosso interior Com uma criança Um anjo inocente Filho de um simples casal lavrador Contava apenas três meses de vida Vivendo em estado desesperador Passando por vários especialistas Ficou constatada a razão desta dor A única chance seria um transplante Começava espera por um doador Os pais do garoto naquele momento Não se conformaram com a situação Alguém com saúde terá que morrer Para ser doado Para ser doado o seu coração E quando o menino estava bem mal Chegou uma senhora e estendeu a mão Perguntou se o anjo estava batizado E os pais chorando Disseram que não Então corram logo com ele à igreja Para que receba a santificação Chegando à igreja procuraram o padre Era um religioso bastante velhinho Para que um inocente não morra pagão Pedimos batismo para o nosso filhinho Cadê os padrinhos? Perguntou o padre Só assim podemos batizar o anjinho Foi quando um casal entrou ali na igreja E os pais da criança disseram Se for do agrado do pai e da mãe Nos oferecemos para sermos padrinhos Os pais comovidos cederam contentes E aquele menino a senhora pegou É pra envolver a criança em seus braços Um chalinho branco das vestes tirou O padre orando em nome de Deus Fez o batizado e o abençoou E aquele inocente na hora sorriu Como se dissesse curado eu estou Os pais e padrinhos ali se abraçaram Dizendo é um milagre o menino sarou O padre saiu e foi a sacristia Para a certidão do batismo pecar E ao retornar não viu mais os padrinhos Que tinham ficado esperando no altar Da mesma maneira que apareceram Desapareceram sem ninguém notar Existem mistérios que só a ciência Que vem lá de cima pode explicar Ficou comprovado que aquele casal Foi Deus quem mandou pra o menino salvar Todas as noites venho nesta casa Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora em que chego Deixa reservada num canto nesta mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém nem mesmo amigo Pra não ver chorar este embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo E um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo O dono do par já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Por que perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora magoada e ferida Sou fraque sem ela esta dor que não sala Aqui neste bar já enchi a cara Mas não esquecer o amor desta bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo E um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo E um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Ainda tenho no peito um coração sertanejo Que sofre com os efeitos dos absurdos que vejo Nossa música raiz Aos poucos foi a grotada O que hoje faz sucesso Sem receio eu confesso Sertanejo não tem nada Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Com a música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola O que fizeram com a poesia É um fato lamentável A música de hoje em dia É um produto descartável Coração dentro do peito Jora, sofre e reclama É triste ouvir o autor Que pra falar de amor Precisa falar de cama Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Com a música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Aproveitando o incêndio Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Vou contar o que aconteceu Isso é pura verdade De um moço que viajava Gostava da vaidade Numa véspera de domingo Ele chegou numa cidade Foi no clube dançar vai Aproveitar da mocidade Encontrou com a mocinha Os dois dançaram à vontade Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite tá chubiscando Mas a sua capa escora Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando história Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando seu endereço Sobre escrito num cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia bem cedo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça Gostou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pegou chorar A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem estive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele O moço saiu com ele Fora andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá O céu da minha vida O céu da minha vida Novamente está alegre Porque a graça humana Regressou ao ninho antigo Não pude viver distante Tá acabando hospitaleira As suas longas jornadas Sentiu falta deste abrigo O vento impiedoso Levou ela ao certo dia Levou ela ao certo dia Batendo-a sobre as rochas Das montanhas escondidas Ainda ela traz no peito Uma dor angustiante Dos espinhos venenosos Que sangraram sua vida A linda garça humana Estou me referindo É uma linda menina A razão da minha dor Eu sofro muito na vida Quando ela vai embora Mas volta chorando o carinho Medivindando o meu amor Nos charcos colorido Onde ela tem passado Já chorou Já chorou diversas noites Mesmo sendo a preferida E nas loucas erroadas Já cruzou o horizonte Já caio diversas noites Já caio diversas vezes Em lagoas proibidas Mas agora está de volta A menina garça humana Cansada da boemia Cansada de tanto sofrer A linda garça humana Que voou tantas lagoas Voltou comigo pra sempre E felizes vamos viver Para chegar onde estou Foi uma dura jornada Confiando em meu talento Comecei a caminhada A procura do sucesso Andei por trilho e picada Passei por cima de cobra Descendo em terra minada Passei curva e subida Barreira e encruzilhada Fui caindo e levantando Livrando de emboscada Empunhando a bainha Me defendia da espada As pedras que o inimigo Atirou na minha estrada Serviram de alicerce Para fazer minha escada Lutando eu fui subindo Sem ter receio de nada Mostrando fibra e raça Fui fazendo a derrubada O inimigo foi vendo Sua luta fracassada Eu vi a minha estrela Brilhar no fim da parada Com a chuva do sucesso Minha roça foi molhada O fruto que estou colhendo Foi semente bem plantada Ainda tem muita gente Me preparando cilada Querendo seguir meu rastro Mas eu não deixo pegada No meu reino ninguém entra Minha porta é bem trancada Quem entrar no meu riacho Bebe água envenenada A luz da minha estrela Só por Deus ser apagada Um abraço ao nosso amigo Domiciano lá em Franca, São Paulo O seu coração é certanejo Domiciano Aquele abraço A fronha do meu travesseiro Amanheceu toda molhada Sei que a noite não choveu E não tem telha quebrada Parece que a situação Está ficando complicada Já estou desconfiando Que tem coração chorando No silêncio da madrugada Se tem pranto tem saudade Só chora que tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo o coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Alô Carreirito Alô Pedro, Paulo, 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 Vitor O nosso abraço Quando o sol desaparece Com a noite vem a lua Saudade no peito cresce Com ela vou pra rua O silêncio me aborrece Se a lembrança ainda atua No beijo da solidão Sinto o gosto da paixão E o meu pranto continua Se tem pranto tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo o coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Quem me vê nesse lindo carrão Não sabe quanto chão Já cortei de a pé Eu morava em uma palhoça No fundo da roça Arranchou de sapé O meu sítio que era pequeno Foi tanto sereno Ficou isolado As fazendas foram me cercando E as lavouras foram se acabando Transformando em criação de gado Foi preciso vender meu recanto Desgosto foi tanto Mudei pra cidade Cabechei minha vaca leiteira E um pé de figueira E muita saudade Eu só trouxe meu carro de boi Pois ele é que foi Minha felicidade Esse carro foi a salvação Foi levado pra um grande leilão Numa grande festa Aqui na cidade Um recaso ficou furioso Quando um teimoso tomou sua frente Cada um dobrava o lance E não dava chance Para os seus concorrentes Esse carro de boi vai ser meu Disse o seu Romeu Para o doutor Vicente Vendo uma das minhas fazendas Esse carro foi a melhor prenda Vou pôr lá em casa Na área da frente Cada vez que o martelo batia Coração sentia se dividiu Quanto mais a oferta aumentava Meu futuro estava por Deus garantido Comprei casa e esse carrão novo Agora o povo sabe como foi O meu caso foi esclarecido Seu Romeu passou a ser conhecido O Ricardo do carro de boi Onde foi é o seu nome? Onde foi o meu caso? Onde foi? 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 Moçada do chapéu grande, bota de cano comprido Homem querendo mulher, mulher querendo marido Leão que entra na arena, merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio é sucesso garantido Onde tem mulher bonita não vejo passar as horas Coração pula no peito querendo pular pra fora O toro pula na arena, cavalo pula na espora Mulher pula no meu peito que eu daqui não vou embora Gosto de ver a espora nos pés de um campeão Briscando o peito do macho, tirando o poeira do chão Eu também já fui ferido no rodeio da paixão A espora do amor vem sangrar meu coração A festa vai terminando deixando triste a cidade Locutor se despedindo emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos contra a minha vontade Até no ano que vem vou morrendo de saudade Fechando os olhos eu vejo o mundo velho gemendo Também aqui no Brasil vejo um problema tremendo A nossa população não tem ninguém protegendo Na luta cotidiana só vejo fraco perdendo Quanto mais o povo paga mais continua defendo Nas custas de quem trabalha Tem vagabundo vivendo Por ver tanta injustiça meu coração tá doendo Eu vejo o pai desonrado a própria filha vendendo Existem até crianças com droga se envolvendo Eu vejo o trabalhador lutando e não recebendo Tem gente passando fome na grande dor Mas quem tem a solução Nada está resolvendo Nada está resolvendo Usando o nome de Deus Usando o nome de Deus tem gente se enriquecendo Porém da religião muita gente está esquecendo E o pecado aqui na terra dia a dia vai crescendo Tanta coisa que não presta já está acontecendo Também o calor humano está desaparecendo Para o mundo pegar fogo O pavio tá acendendo Temperatura da terra cada vez mais aquecendo Estamos num caldeirão cheio de água perdendo Eu vejo a poluição e a natureza morrendo O homem está destruindo Mas sabe o que está fazendo Tá chegando o fim dos tempos Já estamos percebendo Ó meu Deus aqui na terra Tem muita gente sofrendo Esse caso triste e muito comovente Um homem doente passava tão mal Chamaram um táxi com tal desespero Pra levar ligeiro em um hospital A mulher ficou cuidando da casa Seu filho não estava para acompanhar Mas ela pedia a Deus poderoso Que o seu esposo viesse se salvar Saiu taxista em velocidade Saiu taxista em velocidade Romou a cidade Chegou num farol O sinal vermelho Teve de parar Sem imaginar Encasou O mais pior Ao lado do carro Parou o motoqueiro Com arma em punho Estava o marginal Fez o taxista Deitar-se no chão Amarrou E deixou Em um Matagal Cruel O assaltante Pegou esse carro Levou pra um desmanche Num certo lugar Não imaginava que naquele carro No banco traseiro Seu pai Estava lá O pobre velhinho Já quase sem vida Perdeu o sentido Sem poder falar Responder o carro Onde ninguém via Para no outro dia Cedo Desmanchar O filho chegou Perguntou pelo pai Sua mãe Chorando Disse o ocorrido Seu pai Arruinou Foi levado Às pressa Por um taxista Desconhecido Ouvir Ouvir a notícia Que assaltaram Táxi Mas nada Sabemos O que aconteceu O filho Sabendo Quem era o ladrão Mãezinha Perdão Assaltante Sou eu Justiça Divina Chegou bem Na hora Salvou O velhinho E o taxista Pedimos A Deus Proteger Essa classe Com fé no Senhor E nunca Desista Esse assaltante Já foi condenado Por ter revelado Sua profissão Pagando Seus crimes Sem ter liberdade Atrás de uma grave De uma prisão Por esse Brasil inteiro Na Guarito No relento Há sempre Um vigilante Com o seu olhar Atento Cuidando Sempre da empresa Com muitos Trabalhadores Enfrentando a própria morte Mesmo sendo em carro forte Quando transporta valores Profissão de vigilante É igual a nossa também Seu trabalho é defender O capital de alguém No braço desta viola Nossa fama subiu Cantando moda raiz Defendemos no país Os joleiros do Brasil Para todos os vigilantes Vai nosso aperto de mão Prestamos nossa homenagem Através desta canção O nosso maior desejo O nosso maior desejo Que tem a felicidade A nobre categoria Que trabalha noite e dia Para o bem da sociedade No braço desta viola Nossa fama subiu Cantando moda raiz Defendemos no país Os joleiros do Brasil Um pobre menino Com sete aninhos Não tinha amiguinho Pra ser distraído Vendeu a mãezinha Numa noite fria A sua alegria Afindou-se ali Seu pai trabalhava Cuidando da roça Em uma palhoça Rancho de safé Menino vivia Brindando sozinho Com seu cachorrinho De raça qualquer Um dia Um dia Zezinho perguntou ao pai Quantos de terreno se cai E no dia Seu pai respondeu Num tom agressivo Não sei se é preciso dizer Não sei se é preciso dizer A quantia Porque você quer saber Isso agora Ele sem demora Escute o que eu digo Estamos em dezembro Eu vou lhe ajudar O senhor brincar No Natal Comigo O seu pai me viu O seu pai me viu A sua tarefa O seu carpe é extra Tá ganho meu dia Rezinho pegou Uma inchadinha E a menor que tinha E pra roça seguia Mas infelizmente A grande tristeza Chegou de surpresa No final do dia Uma grande cobra Mordeu o Zezinho Nos braços do pai O menino Morria Esse homem rude Que só trabalhava Não teve um tempinho Pro filho querido Correu de remorso Pobre e coitado Sentindo o culpado Do acontecido Que sirva de exemplos Para os pais de hoje Trate o seu filho Com amor e carinho Pede sempre a Deus Pra não repetir O que aconteceu O pobre Zezinho 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 Atravessei a fronteira de Mato Grosso pro Paraguai No meu alazão ligeiro pelas campinas cortando a palha Quando cheguei a São Sião, a Paraguaia olhou pra mim Ela me chamou de lado, falou um tanto enrolado em castelhano, disse assim Monchacho querido, teve coração para ir contigo, deixou a Asunción Morito titulino, não te deixo mais, para ir contigo morar no Brasil, deixo Paraguai Trouxe a linda Paraguaia no alazão que é um colosso Cruzando serra e campina e o pantanal do meu mato grosso Chegando no rancho grande, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim Depois de um beijo e um abraço, levei pra cama nos braços Em português claro, disse assim Morena bonita, do meu coração Para vir comigo, deixou a Asunción Paraguaia linda, não te deixo mais Para vir comigo morar no Brasil, deixou Paraguai Morena bonita, do meu coração Para vir comigo, deixou a Asunción Paraguaia linda, não te deixo mais Para vir comigo morar no Brasil, deixou Paraguai Não há festa de rodeio, não se pode fazer feio, é responsabilidade Com o aplauso das morena, o peão entra na arena Com muita força e vontade Gosto de ver aos peão, formar um grande bordão Todo de cabeça erguida Todos tiram o chapéu, levantam o olho pro céu Antes de dar a saída A plateia se levanta, dando um viva para a Santa Ó Senhora Aparecida A plateia se levanta, dando um viva para a Santa Ó Senhora Aparecida Logo no primeiro estado, pula, 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 cavalo Levanta a poeira do chão Com carinho e amor, vem surgindo o narrador Segura o avião Enquanto o cavalo pula, o peão também se apura Segura pra não cair Eu estou fora da arena, abraçado com a morena Vendo a poeira subir Cada um na sua moçada Cada um na sua vião De janeiro a janeiro, o peão da estrada E caminhoneiro cantando pra multidão De janeiro a janeiro, o peão da estrada E caminhoneiro cantando pra multidão Logo no primeiro estado, pula, 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 cavalo Levanta a poeira do chão Com carinho e amor, vem surgindo o narrador Segura o avião Enquanto o cavalo pula, o peão também se apura Segura pra não cair Eu estou fora da arena, abraçado com a morena Vendo a poeira subir Cada um na sua moçada Cada um na sua vião De janeiro a janeiro, o peão da estrada E caminhoneiro cantando pra multidão De janeiro a janeiro, o peão da estrada E caminhoneiro cantando pra multidão Cada um na sua vião Cada um na sua vião Na noite de cantoria Eu não bebo e nem lambisco Onde tem mulher bonita Cantando pra ela eu pisco Mas se a dona for casada Nem um olhar eu arrisco Nos olhos do seu marido Eu não quero ser um cisco No meio da mata virgem Mora o bicho mais arisco No meio do bicho grande Que o pequeno corre o risco Na boca do tubarão Vacilou, virou pitisco A maré bateu na rocha Quem sofre mais é o marisco Eu ando bem devagar Mas quente igual um burisco Eu faço tremer a terra Quando nave olha o risco Quem prendo tempestade Não vai correr de chuvisco Bem na boca da serpente No veneno é que eu me listo Eu ando bem devagar Eu ando bem devagar Na terra da canastra Que nasce o rio São Francisco Na cabeça do poeta Nasce os versos que eu já visto Rima de amor com dor, no meu caderno eu confisco Escolho rima bonita, pra cantar e pôr no disco Rima de amor 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 Rima de amor